Alegria de viver. Veja essas imagens. Este casal dançando, a água da cachoeira, as flores, a mangaia, a terra, a música, os movimentos. É um convite. Um convite. Porque o universo, ele é sábio. E se você sintonizou com essas imagens, você acha que foi acaso? E por acaso existe acaso? Foi sincronicidade. Você merece usufruir destes momentos mágicos? Você merece. É questão de merecimento. Mas aí você pode pensar, ah, mas eu não tenho isso no real. Não, você não tinha. Mas se agora, por diante, você visualizar estas imagens, que não são apenas virtuais, são imagens plasmadas espirituais. Com toda certeza, você vai entrar no fluxo desta energia amorosa. E é isso que nós queremos. Quanto mais pessoas felizes, quanto mais pessoas plasmando o amor, quanto mais pessoas visualizando o belo, vibrando na luz, tanto melhor para todos nós. Questão de opção. ao invés de programas violentos, trabalhe a sua mente com estas imagens e vamos plasmar o novo mundo que nós queremos. Quem não quer amar e ser amado? Quem não quer este paraíso de flores? todos nós. E por que não temos? Por que? Não tomamos posse do nosso poder. Deus já nos deu tudo. Inteligência, criatividade, imaginação. Agora é conosco. Acorda! É conosco. É nós que temos que plasmar. É nós que temos que focar. É nós que precisamos trazer para a realidade as imagens estas, por exemplo, que nós queremos. Estamos fazendo este trabalho de amor em conjunto com uma grande equipe espiritual e terrena também. e você com toda certeza foi convocado. Una-se a nós. Sinta o amor. Divulgue o amor. Celebre o amor. e seja feliz. E seja feliz. Aqui. Agora. Não um dia, talvez, quem sabe. Mas agora. Nós só temos este momento. Nós só temos o momento presente. Por isso chama presente. Faça de todos os momentos presente o melhor presente que é vivenciar o amor. O amor é tudo. Muito amor para você. Muito amor deste casal que não é apenas virtual. Deste casal que está cumprindo uma grande missão na dança cósmica universal do amor triunfal da era luz era cristal.